Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que eu até cheguei a comentar depois do nosso grupo de mentoria do Método Programador Milionário. Sobre sono, né? Eu perguntei pra galera como é que eles dormiram, porque a gente terminou tarde, a galera tava muito pilhada, porque o sono hoje na vida de um programador é muito importante. De nada adianta você ficar só à base de Red Bull, como eu faço, mas eu tomo porque eu gosto, não é porque eu preciso, é porque eu gosto do gosto, no caso é um monster. Se você não tem um sono bom, o sono do programador, isso varia de pessoas pra pessoas. Quando eu comecei a empresa e eu trabalhava por 10 e eu não tinha ajuda nenhuma, eu precisava dormir pelo menos 12 horas. Sim, eu precisava dormir pelo menos 12 horas, porque eu gastava muita energia fazendo muitas coisas da empresa. Se eu não dormisse aquela quantidade de horas, no outro dia eu estaria cansado e eu não conseguiria executar as atividades da empresa. É muito importante vocês entenderem que o tempo de sono varia de pessoa pra pessoa, sendo que pra alguns 8 horas de sono é o suficiente, é o recomendado pelos profissionais da medicina, né? E pra outros talvez seja mais tempo, ok? Então tem dias que eu durmo, hoje eu não durmo 12 horas mais, obviamente, mas eu durmo entre 8 a 10 horas, né? Então assim, o sono, o que vai acontecer aqui? Se você não dorme bem, se você dorme pouco, tá? Eu recomendo você regular o seu sono, porque assim, funcionar a base de Red Bull e Café, isso vai te levar até certo ponto, não é pra sempre que vai durar isso. E o objetivo é o quê? É a gente ficar nesse jogo por mais tempo possível, certo? Você conseguir atuar como programador pelo maior tempo que você conseguir. Por isso que tem aí profissionais da programação que passam mal, estão mal de saúde, pelos maus hábitos, e os maus hábitos também entra a questão do sono. Então o que eu recomendo aqui é você, se você não tá com sono bom, ou não presta muita atenção nisso, prestar atenção, ter pelo menos 8 horas de sono, porque isso reflete no outro dia em questão de produtividade. Não só como um programador, mas como um todo, tá? E eu tô falando isso porque realmente eu vejo hoje na comunidade, a galera, é aquela coisa, código, 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 programação, 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 mas esquecem de outras coisas que fazem você ter sucesso, né? Por que o sono tem a ver com sucesso? Porque se você dorme bem, você produz mais e você, consequentemente, consegue fazer mais coisas, né? Então, assim, é um tópico que o pessoal não fala muito, é muito difícil você ver canal de programação falando sobre isso, mas eu como tô aqui no YouTube e eu sou um programador que tá ativo no mercado, com a minha plataforma da Dunk, que eu sou programador também, querendo ou não, empresário, enfim, diversas atividades, o sono virou algo, assim, muito importante pra mim e que eu tenho, que eu sei que eu preciso dormir bem pra tá bem no outro dia e conseguir fazer o que eu faço pelo maior tempo possível, né? Então esse foi o vídeo de hoje, uma dica rápida, porém muito valiosa. Gosta de mais vídeos assim? Quer mais vídeos? Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo aí na sua comunidade de programação, que é muito importante. Um forte abraço e a gente se vê na próxima. Até mais!